Muito bem, continuando o vídeo anterior, nós vamos agora harmonizar o B. Bem, o que a gente tem que pensar? Este é o B da peça. Procure iniciar com um acorde diferente do primeiro grau, pois a parte A já inicia com ele. A parte A já começa com o acorde do primeiro grau. Então vai ficar muito chato se depois tocou o A, na repetição do A toca de novo no mesmo local, no primeiro compasso da frase toca o primeiro grau de novo. Então vai ser muito chato se no B ainda fizer isso de novo. Então, para a gente tentar variar, a gente vai começar com outro grau. Então vou lá, seleciono a nota, CTRL, Q. Aí vou escrever a cifra. Eu vou começar com o quarto grau. Fá maior com o sétimo maior. Vamos continuar lendo aqui. Tente também variar o ritmo das mudanças de acorde. Por exemplo, se no A a cada compasso mudava o acorde, no B mude a cada dois compassos ou vice-versa. Bem, então vamos fazer isso aqui para criar variedade. Então, no A mudou de compasso em compasso de acorde. Um compasso, outro compasso, outro compasso. Mudou um acorde a cada compasso. No B vai ficar mais lento o ritmo da harmonia. No ritmo da harmonia vai ficar mais lento. Então, vou fazer durar dois compassos esse Fá. Fá durou dois compassos. Aqui eu vou pôr outro acorde. Estou tentando fazer algo diferente do que era o A. O A era Dó, Lá, Ré, Sol. Agora no B eu vou fazer assim. Fá. E aqui eu vou pôr o Mi menor. Mi menor. Muito simples. Está vendo que eu estou buscando fazer a coisa mais simples possível. Opa. Apertei a tecla errada. Contra o Q. Ré menor. Ré menor. Vou pôr dois. Agora. Aqui eu vou pôr um outro acorde. Sol. Bem. Vamos ler aqui. Este é o compasso que prepara a volta para o A. Pense nisso na hora de escolher o acorde e as notas da melodia. Bem. Então vamos deixar isso aqui para depois. Vamos primeiro completar o B em tudo. Na melodia em tudo. Agora eu vou mudar as notas do piano e do baixo para combinar com este acorde. Fá maior com sétima maior. Eu vou mudar de forma a mexer o mínimo possível a mão do pianista. Certo? Copio isso aqui. Copio isso aqui. Que é igual. Mi menor. Mi sol si ré. Vocês viram que tem que saber totalmente as notas dos acordes. Eu estou fazendo isso sem nem pensar qual é a nota do acorde. Se você ainda não tem velocidade suficiente para saber que nota é dos acordes. Você tem que anotar no papel. Treinar. Ficar fazendo isso daqui. Não adianta ficar perdendo tempo pondo nota errada aqui não. Tá? É menor. Bem. E assim por diante. Então eu já vou mudar todos esses acordes e vou pôr o baixo. Tá? Vamos lá. Vou fazer isso aqui na pausa. Eu vou dar um pause no programa e fazer isso no vídeo. Muito bem. Agora já apareceu aqui no vídeo. Todos os acordes estão correspondendo a cifragem. O baixo e o piano. Agora só falta mudar a nota da melodia. Este é o B da peça. Procure iniciar com um acorde diferente. Isso eu já falei. Bem. Sobre a melodia não está falando nada aqui. Tá? Bem. Então vamos continuar com a mesma lógica. Ah. Uma coisa importante. Lembra que a nota da melodia não pode ter mais que uma décima. Olha só. O que está escrito aqui. Como extensão máxima utilize uma décima. Isso é para evitar que fique muito difícil de cantar. Tá? E também para evitar que fique feio. Muitas vezes você sem experiência. Acaba fazendo uma música assim. E às vezes não é isso que você quer. Certo? Então. Para evitar isso. E no inexperiente. Eu já indico logo essas impossibilidades. Que na verdade. É só para facilitar o trabalho. Da melodia ficar mais bonita. Mais fácil. Tchau. 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 Tchau.